Bom gente, vamos saudar Ogum, né? Nesse dia de hoje também, gosto muito de Ogum Guerreiro Pedir pra ele quebrar essas demandas, né? Afastar esses maus do nosso caminho, né? Passar no casuário de todo mundo e levar todo o mal que tiver Afastando, quebrando as invejas e cantando malholhado, não é isso? Ogum, vencedor de demanda, ele vem de Aruana pra salvar filho de Umana Ogum, Ogum, Ogundiara Ogum, Ogum, Ogundiara Salve o campo de batalha e salva a sereia do mar Ogum, Ogundiara Ogum, Ogundiara Então, gente, tá vendo? A gente canta um pedacinho pra Ogum Guerreiro, né? Pra ele vir me ajudar, ajudar nós a abrir os caminhos, essas portas, né? Quebrar os ojunhas, inveja, né? Uma alhoiada, bruxaria, todo o mal que tiver Tenho certeza que a espada de Ogum com seu fiel neto Vai limpar todo o mal e seus caminhos vai se abrir Tá bom? Fica aqui, meu, boa tarde pra vocês